Sob a proteção de Deus, declara aberta a quarta sessão, a segunda sessão ordinária da 17ª Legislatura 2021-2024 e convido o vereador Jussier para ler um trecho da Bíblia Sagrada. Dirão aos meus lábios palavras de sabedoria e o meu coração meditará pensamentos profundos. Ouvirei atento às sentenças inspiradas por Deus. Depois, ao som da lira, explicarei meu oráculo. Palavra do Senhor. Convido a nossa assessora para que faça a leitura da última sessão. A leitura da ata da última sessão. Ata número 3, barra 2022. Aos 15 dias de fevereiro de 2022, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a primeira sessão ordinária, sendo a terceira sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo, ocorreu sob a presidência do vereador João Calvário de Preipas, e contou com a presidência do vereador João Calvário de Preipas. 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 Senhoras e senhores vereadores, nós temos, hoje, na ordem do dia, uma moção de autoria dos vereadores Valdiriro Borges de Limas, Márcio D'Ambroschi e Juventino Lisboa. Solicito à assessora da casa que faça a leitura da moção 04... Desculpa, vereador. Em votação à ata, senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão, que discordam, manifestem. Aprovado por unanimidade. A presidência pede desculpa por um lapso de esquecimento. Acabamos esquecendo de pôr a ata em votação. Agradeço a lembrança aqui do vereador Cafuncho. Então, peço agora à assessora que faça a leitura da moção 04-2022. Moção 04-2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Estado do Paraná. Os vereadores... ... ... ... ... Antes de passar a palavra aos autores e aos demais vereadores, nós temos um pequeno histórico do seu Conrado, e eu solicito à assessora da Câmara que faça a leitura. Conrado... ... 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